A empacotadora automática LZ1000 da Cetro é um equipamento ideal para agilizar e automatizar produções, pois ela dosa, embala, sela e corta grãos e pós, tudo isso de forma contínua e em um único processo, dispensando qualquer tipo de operação manual. Toda a linha de empacotadoras da Cetro possui itens personalizáveis como datador, sensor de fotocélula, mordente cabideiro e tamanhos personalizados de funil, o que torna o equipamento ainda mais completo e funcional, podendo então datar as embalagens com as informações necessárias e cortá-las do tamanho exato da sua embalagem personalizada. Feita em inox, a empacotadora automática pode empacotar de 1 a 999 gramas e possui ajustes simples que deixam a embalagem sob medida de acordo com o tipo e quantidade de produto. Estes ajustes podem ser feitos pelo próprio operador, de maneira fácil e prática através de seus painéis digitais. Além disso, outras características da empacotadora são Trabalho contínuo Formadores com medidas personalizadas Capacidade de até 25 sacos por minuto Ajustes independentes de temperatura da selagem horizontal e vertical Embalagem com largura máxima de 210 mm Precisão da temperatura da selagem Sela vários tipos de embalagens Sistema que evita o desperdício de embalagens A Cetro se preocupa com cada detalhe e é especialista em soluções personalizadas para sua empresa Com essa máquina, sua produção se torna ágil e versátil e você pode utilizá-la com inúmeros tipos de grãos e pós como açúcar, bicarbonato de sódio, colorau, café, arroz, feijão e amendoim, entre outros Veja na prática como o equipamento funciona Música 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 Visite um de nossos showrooms e conheça todas as linhas de máquinas e soluções para seu negócio Compre agora pelo telefone ou pelo site Cetro, soluções em embalagens Música Música